Todo o desenvolvimento que nós fazemos de balança, nós sempre temos que ter a perspectiva de ponto de vista do cliente. O que vai ser bom para o mercado? Quais os benefícios que nós vamos trazer para o cliente? Ou seja, transformar ideias e transformar conceitos técnicos em benefícios que o mercado compra, ou seja, que atendam as necessidades do cliente. Mas eu proporciono ao varejista evitar erros operacionais na pesagem e no cliente, no modo de autoatendimento, que ele escolha os produtos através de uma imagem, através de uma descrição. E ainda agora com a balança, com o reconhecimento de item, ficou ainda mais fácil isso, que o cliente mesmo deposita o produto sobre o prato da balança e ela reconhece o item. Ou seja, eu dou mais usabilidade para o cliente, eu dou mais acesso, mais facilidade para o cliente. Tudo isso de forma intuitiva e ágil. É uma tecnologia nova que a gente está chegando, então toda a parte de inteligência artificial, reconhecimento de item por imagem e por voz, e reconhecimento facial. Foi muito estudo por trás disso, para poder deixar um produto muito bom para o cliente e que venha também seguindo toda a linhagem das nossas balanças. Controle, agilidade, verificação se o produto está vencido, tudo isso ele consegue ver direto do caixa dele. E ainda ele consegue ampliar a experiência do consumidor, porque existe uma informação que você consegue montar, uma URL, aonde o consumidor consegue consultar informações da forma que o cliente quiser. Utilizando o MGV Cloud, o cliente vai ganhar muita produtividade. Ele vai ter uma informação rápida e precisa. Por exemplo, como eu comentei, a questão ali, o tempo de vida útil da cabeça térmica, o tempo de vida útil do teclado. Ele consegue planejar, por exemplo, uma manutenção preventiva para o maior número de balanças possível. Quando nós falamos na Toledo do Brasil, nós não nos restringimos somente em pesagem. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos soluções de software, soluções de etiquetagem eletrônica, nós temos solução de fatiamento de frios e também de serviços. Com todo esse mix de produtos e serviços, com certeza a Toledo terá uma solução que vai criar valor para o seu negócio. E aí